Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ter a participação de vocês que me seguem lá no Insta. Então por isso, se você ainda não me segue, o arroba tá marcado aqui. Vai lá me seguir, por quê? Porque volta e meia eu deixo uma caixinha de perguntas pra ter a contribuição de vocês nos meus vídeos. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando e mostrando a resposta de vocês pra minha pergunta que era, qual a sua opinião sobre a fralda ecológica? Então vamos saber, né, porque aqui vocês sabem muito da minha opinião, muito do que eu acho sobre fralda ecológica. Então no vídeo de hoje vocês vão saber, né, o que outras pessoas acham sobre a fralda ecológica e pode ser que você veja a sua resposta caso você tenha participado dessa caixinha de perguntas. Então bora lá pro vídeo. Mas como eu sempre falo, já vai deixando seu like, como também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque é a maneira do YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos e entregar pra vocês sempre que tiver vídeo novo. E se você já é inscrito, confere se você ainda é inscrito, porque às vezes pode ser que o YouTube tenha tirado isso. Então é muito importante vocês curtirem, se inscreverem e comentarem nos vídeos pra garantir que sempre vocês vão estar recebendo em primeira mão os meus conteúdos, combinado? Então vamos lá começar, né, a ver o que as pessoas acham, qual que são a opinião delas com relação à fralda ecológica. Enquanto eu vou falando, a caixinha de perguntas vai aparecer aqui pra vocês com o nome e a fotinho de quem deixou essa resposta. Vamos começar com a resposta da Daisy, que falou que são maravilhosas, ela queria poder ter mais. Eu acho que isso é uma coisa muito recorrente, né? Quem entra pra esse mundo de fraldas ecológicas tem ali o seu enxuval, mas sempre tá querendo ter mais, né? Ou ter mais pra conseguir, né, ter uma frequência de lavagem um pouco maior, ou ter mais porque sempre tem modelos novos, estampas novas e encanta a gente, né? Então é super válida essa opinião da Daisy. A próxima é a Carla, que falou que são maravilhosas. Outra vida, ainda não vi nenhum ponto negativo, simplesmente encantadas por elas. Adorei essa resposta delas, né? Realmente, quem usa acaba não vendo pontos, pode ser que negativos. Apresenta uma dificuldade um pouquinho maior, mas nada que impeça o uso, né? Eu utilizei as fraldas ecológicas do Miguel desde os cinco meses, agora ele já está desfraudado, mas eu ainda tenho muito conteúdo pra compartilhar com vocês sobre fraldas ecológicas pra poder contribuir com que vocês tenham uma experiência mais leve, né? E possam dizer que sabem tudo sobre fraldas ecológicas, tirarem todas as suas dúvidas. Miguel desfraudou com dois anos e oito meses à noite, né? Então agora não uso mais, ele começou a usar com cinco meses, mas eu confesso que eu sinto não ter utilizado as fraldas ecológicas desde que ele nasceu. Eu queria poder ter tido essa experiência das fraldas ecológicas na maternidade, enquanto ele era RN, eu acho que seria bem bacana. Então essa é uma parte, assim, que eu sinto por só ter começado com cinco meses, porém foi quando, né, eu descobri a existência dessas fraldas ecológicas e comecei a experimentar. Aí depois a gente vai pro comentário da Aline, que ela falou, Eu acho excelente, usei muito nas minhas filhas. Ai, que adoro, eu adoro, gente, eu adoro quando vocês falam, Ai, eu usei, ai, eu amo, porque eu vejo que não é só eu, sabe? Eu vejo que tem muitas outras mães por aí que também tem essa paixão como eu, e eu acho, assim, sensacional isso. Depois agora tem o comentário da Borchatrens, desculpa se eu falei errado, mas ela falou, é bem-estar para o bebê e economia para a mamãe. Com certeza, gente, desde que eu comecei a utilizar a fralda ecológica, né, ou melhor, quando eu utilizei a fralda ecológica, eu tô acostumando ainda que eu não uso mais. Mas, assim, eu não precisei mais usar pomada para essa dura no bebê, e tem vídeo aqui no canal, né, da economia que é utilizar a fralda ecológica. Inclusive, tô pensando em trazer esse vídeo atualizado, afinal, os valores de tudo mudou, né, então eu acho que seria interessante, né? O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Seguindo, vamos para o comentário da Vênus, que falou, É, amo de paixão, tenho 28 capas e 60 absorventes. Estudo Elefante, melhor escolha, não me arrependo. Realmente, ela acabou montando um enxoval que, para mim, se vocês perguntassem como que eu montaria um enxoval perfeito, com certeza eu teria todas ou praticamente todas da Elefante, porque foi uma marca, assim, que eu conheci quando o Miguel já tinha um ano, né, conheci, que eu digo, tive o contato e sempre vestiu super bem. Ela é super confortável, ela seca rápido, então realmente, para mim, ela fez a melhor escolha, né? E ter essa quantidade de absorventes é vida, né? Porque conforme aumenta o fluxo de xixi da criança, precisa utilizar mais absorventes, né? Como também absorvente demora mais para secar, então a gente ter uma quantidade a mais é ótimo, principalmente para dias de frio, dias de chuva, que a secagem acaba demorando mais, né? A Maria Lappi falou, Muito boa e econômica. Nossa, gente, economia, assim, eu acho que quando a gente fala fraude ecológica, está diretamente associada à economia, porque é uma economia muito, muito grande mesmo. Aí muita gente pode falar, ai, mas gasta muita água, gasta muita energia. Gente, se você for pôr na ponta do lápis, mesmo gastando água e energia, não é um gasto, assim, tão significativo. Você não vai notar uma diferença tão grande, assim, nas suas contas. Então, mesmo assim, mesmo tendo esse gasto, ele não é tão significativo, e mesmo assim continua valendo muito, muito a pena. E, assim, quem tem experiência com fralda ecológica, confirma a sua informação aqui nos comentários, para as outras pessoas verem que é verdade, tá? Aí agora a gente vai para o comentário da Cris. Eu estou usando há três meses e gostando muito. É um alívio não produzir mais tanto lixo. Gente, verdade, isso é verdade. Uma fralda descartável, ela demora, assim, uns 500 anos para ela se decompor. Aquela fralda tem muito plástico, tem muito produto químico, né? Então, imagina, uma criança usa por dia de 6 a 8 fraldas. Então, olha o quanto de lixo a gente gera, né? Sem contar que uma criança desfralda vai entre 2 ou 3 anos. É muito lixo. Olha quantas crianças já tem nesse mundão. Quantas crianças estão nascendo. Quantas ainda vão nascer. Então, acho que se cada um fizer a sua parte de pouquinho em pouquinho, a gente consegue, né? Fazer uma grande diferença. Aí o comentário da Lele. Ela falou que acha incrível. Ainda estou me adaptando. Tenho vazamento às vezes. Meu bebê vai fazer dois meses. O que eu tenho para dizer para a Lele é que calma, que isso vai passar. No começo é um aprendizado, né? Você ainda está aprendendo como ajustar certinho, né? Então, é questão de tempo. Eu também, no começo, eu tive muita, muita dificuldade com a fralda ecológica. Muita mesmo. Tive muitos vazamentos. Pensei em desistir? Pensei em desistir, mas eu fui ali. Com a cara e com a coragem na luta, tentando, até que deu certo. E foi quando deu certo que eu falei, gente, preciso compartilhar isso, né? Porque não tem, não tinha, né? Conteúdo para ajudar eu aprender a mexer com essas fraldas ecológicas. Então, eu falei assim, gente, se foi tão difícil para mim aprender por falta de conteúdo, bora compartilhar o que eu aprendi sofrendo para tornar essa experiência com fraldas ecológicas mais leve para as outras mães, né? Então, se você conhece uma grávida, uma mamãezinha, manda o link do meu canal para elas. Vai que elas vêm aqui, né? O assunto de fralda ecológica e gostam. Como também compartilha o canal, porque eu estou preparando muito conteúdo legal. Eu só peço paciência, porque está uma correria, mas vai sair muito conteúdo de disciplina positiva, ginecologia natural, metodologia, montessori, enfim, muita coisa. Porque, assim, tudo que eu aprendo, eu gosto de estar compartilhando para vocês. Porque se eu consigo tornar a experiência mais leve para mim, por que também não ajudar que aconteça isso com outras mães, né? Então, eu acho muito legal isso. Eu amo compartilhar tudo que eu aprendo com vocês. Aí teve um comentário da Isabelle. Ela falou que foi a melhor descoberta que tive no mundo de compras da maternidade. Eu acho que é uma descoberta maravilhosa em vários sentidos, né? Para o bebê, para o nosso bolso e para o meio ambiente. Super concordo. Aí a Márcia falou muito interessante. A Carinha falou que ama as fraldas ecológicas. A Samanta falou que está amando também as fraldas eco. Aí eu adoro ver quando vocês falam que estão amando fralda ecológica, porque, assim, eu tenho um amor muito grande pelas fraldas, né? Já me desapeguei de praticamente todas. Fiquei com uma de cada marca. Fiquei com 18 fraldas e 18 absorventes para poder, né, continuar trazendo os conteúdos que eu tenho planejado para vocês. Mas, assim, eu confesso que eu ainda estou me adaptando ao fato de que meu filho não usa mais fralda, que eu não tenho mais que lavar fralda, que eu não tenho que escolher qual estampa de fralda eu vou colocar. Eu ainda estou me adaptando a isso. A Taça falou excelente custo-benefício. Gente, maravilhoso, né? A Camila falou Ju, me ajuda. Fiz um pedido da Babyland. Como faço a primeira lavagem deles? Camila, vou fazer o seguinte. Se eu for explicar aqui, vai ficar muito longo o vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que eu mostro de como fazer a primeira lavagem das fraldas ecológicas, tá? Então, tá aqui na descrição para ajudar você porque já tem esse conteúdo aqui no canal. Aí, a Úrsula comentou, Além dos benefícios já conhecidos, sinto mais carinho e cuidado por lavar e organizar. Eu acho que realmente vira um carinho, né? Aquele momento nosso com as fraldinhas. Eu também, eu adorava lavar as fraldinhas, ver aquele varal cheio de fraldinha de absorvente e depois parar, pensar na combinação de absorventes e montar, ver tudo arrumadinho. Nossa, eu achava tão lindo ver aquelas pilhas de fraldas todas montadinhas. Eu acho que tem muito isso mesmo. Vão contando aqui nos comentários se você também tem essa relação de carinho com as suas fraldas. Aí, a Joyce falou, Maravilhosa por vários motivos. Um deles é que ajuda o planeta não fazendo tanto lixo. Gente, com certeza, né? Eu acho que o planeta precisa tanto da nossa ajuda. Eu acho que a gente não precisa tomar medidas extremas. Eu acho que se cada um for fazendo um pouquinho, a gente já consegue contribuir, né? E com a fralda ecológica, optando por usar a fralda ecológica, já é uma ajuda muito grande, né? Porque olha o tantão de lixo que a gente deixa de produzir, né? E que demora muitos e muitos anos. Pensa, se você utilizar a fralda descartável, demora mais de 500 anos para se decompor. Você, assim, quando o seu tataraneto estiver nascendo, ainda vai ter resíduos das fraldas que seu filho utilizou. É um negócio muito louco de se pensar, né? Aí teve o comentário da Paulinha que falou que são maravilhosas, a Nath também falou que são maravilhosas, a Priscila falou que é um ótimo investimento, com certeza, né? Até porque, né, eu diria mais, é um investimento porque você usa no seu filho, se for o seu primeiro filho, você estiver pensando em ter outro filho, ainda dá para usar as mesmas fraldas. Ou assim, ah, eu só usei no meu filho, não quero ter mais filho, vocês podem fazer igual eu, desapegar, né? E você acaba recuperando parte desse investimento, além de contribuir com que outra mamãe possa utilizar as fraldas ecológicas. Então, é algo assim que beneficia muito toda uma cadeia, né? Aí o comentário da Karen foi, amei demais, vou usar no baby que está para nascer, conheci através do seu canal. Ah, obrigada. Ah, Karen, obrigada, coraçãozinho para você, gente, que demais isso, sabe? Volta e meia, vem, gente, me procurar, nos comentários do YouTube ou no direct do Insta falando, ah, Ju, eu conheci a fralda ecológica por causa de você, eu vou usar no meu bebê. Ou às vezes vem alguma mãe e fala, ah, eu uso fralda ecológica uma vez para minhas amigas, elas vão usar. Gente, eu fico muito feliz com isso, porque realmente fralda ecológica é uma paixão para mim e quando eu vejo que essa minha paixão também é paixão de muitas outras, mas eu acho assim sensacional. E só digo uma coisa, você vai amar usar fralda ecológica, viu, Karen? Ah, e por último para a gente encerrar esse vídeo da opinião de vocês sobre as fraldas ecológicas, a Gerlaine falou, amo de paixão, pena que meu bebê já está desfraudando. super te entendo. Miguel desfraudou e deu até um aperto no coração. Lógico que é assim, eu amo ver o desenvolvimento do meu filho, ver que ele está evoluindo, aprendendo coisas novas, passando por fases novas, mas dá um apertinho no coração o fato de que agora, né, eu não tenho que lavar a misturada ecológica, eu não tenho aquela estampa para escolher super te entendo. Então, essas foram as respostas que vocês deixaram para a caixinha de pergunta, né, que eu queria saber a opinião de vocês quanto a fraldas ecológicas. Se você ainda não me segue lá no Insta, vai me seguir porque vai ter mais caixinhas assim para eu saber a opinião de vocês. Como também eu quero saber qual a sua opinião sobre fralda ecológica. Deixe aqui nos comentários. E o vídeo de hoje é isso, eu quero agradecer cada uma que participou desse vídeo, deixando a sua opinião. Espero muito que quem está assistindo tenha gostado e deixe nos comentários a sua opinião. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.